Bem, eu estou à frente do programa ABB Comunidade há quase quatro anos e eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu posso dizer que existe uma Karen antes de 2005 e depois de 2005, porque o programa me fez crescer, não só profissionalmente e reafirmar a profissão a qual escolhi, que é professora, mas também como um ser humano, como uma Karen diferente, que enxerga o outro de modo diferente, porque eu consegui emergir no amor e foi aqui dentro onde eu encontrei todo esse amor. O programa é muito bonito, é lindo. A principal atividade é exatamente a exceção dessas crianças na sociedade. E isso vem sendo muito bem feito por você aqui, Karen. A gente que somos estudantes de pedagogia da Uva do Polo Parelhos, temos um novo prazer em estar participando desse momento lindo na história de Parelhos. Nós viemos ontem estagiar aqui na ABB Comunidade e vimos que é um excelente trabalho que já é desenvolvido nessa comunidade, com essas crianças. As meninas do projeto estão de parabéns pelo brilhante trabalho desenvolvido e agradecer a oportunidade de estar aqui, de prestigiar, de conhecer esse trabalho que eu não conhecia e que é muito prazeroso poder contribuir na nossa contribuição. com essas crianças e também participando e, assim, agregando valores para a nossa formação com profissionais e professores que futuros seremos. O programa ABB Comunidade já tem 19 anos no nosso município e, hoje, é mais uma etapa que se inicia, né, no ano 2019. E nós estamos dando mais um passo para trazer para essas crianças oportunidades de serem cidadãos melhores. Aqui eles desenvolvem a comunidade de escola, lazer, educação, eles têm aula de reforço. Então, assim, não é uma escola em que ele vem para ter aquela aula fechada, não. Ele vem por forma lúdica, ele vai aprender, a convivência com os colegas, ele tem muito a aprender com isso também. Então, assim, é uma forma aqui, uma parceria entre o Banco do Brasil, a Fundação Banco do Brasil, os órgãos municipais da Prefeitura, que a gente está mostrando, e outras vezes a gente está aqui mostrando para vocês, que é possível, sim, na união de esforços da família, dos órgãos públicos e da iniciativa privada fazer o melhor para o nosso município. Legenda Adriana Zanotto